Salve galera, tranquilão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de guerra Bom, é, cês tão ligado né? Kimetsu, difícil pra caramba, marcha nos trabalhos Porque hoje a gente vai conseguir a respiração do trovão A 200, a mais forte de todas Bom, mais um episódio desse guerra maldito de Kimetsu Que eu confesso que eu não entendi qual foi a minha ideia de fazer esse guerra mano Além de ser apostando 20 mil robux que vai sair do meu bolso, muito provável E também, claro, que a gente tem uns patrocinadores É, além de ser esses 20 mil robux aí É um guerra muito difícil de se fazer mano Porque, cara, não é Adam, não é Minecraft e é Roblox É uma área que eu não sou muito acostumado a fazer guerra Então pra mim tá meio complicado Mas, eu farmei dinheiro, estou com muito dinheiro por sinal É, eu tô pensando em duas coisas pra fazer Uma delas, comprar vara de pés pra poder farmar mais dinheiro Que foi o que vocês recomendaram É, e outra coisa é que eu preciso de pegar logo a minha respiração E depois o chá pro level 25 Logo, a minha respiração vai ser do trovão Eu vou tentar farmar do trovão O bagulho que eu vou tentar fazer hoje aqui é pegar a respiração do trovão Porque na minha opinião, ela vai ser a melhor pra PVP Não por, tipo, ser a melhor de combo e tal Porque eu desconheço ela com combo Mas por ela ser a melhor respiração pra PVP mesmo Tá ligado? Ela é muito boa pra PVP, mano Porque ela é fácil de usar, entendeu? Tipo, ela é a respiração mais fácil de usar, querendo ou não Eita, tem alguém aqui que se vai matando o Zenitsu já? Acho que mais alguém pensou assim como eu, velho Será que tem mais alguma mente que pensa aqui? Quem é? Tô curioso pra saber Ah! É o Khan? É o Khan? É o Khan? Personagem rosa é o Khan? Imaginei que era o Khan, cara Imaginei muito que era o Khan Deixa eu pegar a primeira missão já, vai Vamos lá, eu tenho aqui na manção de Nubu Imaginei muito que seria o Khan, mano Oh, calma aí Deixa eu dar um daninho nele aqui Pra ver se consigo pegar alguma coisa Opa, aí sim Aí o combo vem em mim também Oxe, eu tenho X também Mano, mentira que eu não dei dano nenhum ali, velho Tá de brincadeira com a minha cara que eu não dei dano nenhum, mano Mano, você tá trolando que eu não tô conseguindo acertar nada Nem os caras tão acertando tudo Aí Pronto, dei o meu Deixei o meu garantido já Porque se vier o drop, vem o drop pra mim também, né Eu não sou bobo Eu quero o drop Tô com o level 20 já, cara Então, tipo, eu preciso do drop Sem contar que provavelmente ele me dê algum level Taca ele lá já de novo Pronto Aí, boa 12% de dano já, moleque Tamo mandando bem aqui Tamo mandando muito bem, velho Qual foi o Tenchi? Vai voar aí Ah, merda Não segurei o botão pra dar o combo Eita, pô Oh, ele dá muito pouco dano, né, mano Se eu parar pra ver Calma aí Feito 24% de dano, mano Oh, depois que você pega a manha do bagulho do aéreo Tudo fica bem mais fácil, mano Porque... Opa Não arranjou nada, hein, Zenitsu Opa Zenitsu não, Zenitsu Não arranjou nada de novo Ah, sem interromper meu combo, mano Pra me mandar num combo, velho Pra fazer eu tomar um combo É sério mesmo, moleque O cara menteu um pão no bagulho que eu tava fazendo Oh, ele derrubou os dois Deveria... Deveria deixar... Deveria deixar por isso, né Pra mandar bem a real Mas vou derrotar, vai Pronto, derrotei Ah, eu queria ver se ia dropar alguma coisa Não dropou nada Deixa eu ver aqui o coitado Pronto Oxe, qual foi? Tá louco, Zenitsu? Oxe Tá malucão, é? O cara vem me batendo de graça, mano Tá, deixa eu descer lá que eu tenho que fazer uns bagulhos Inclusive eu tenho que falar com o Khan depois Vem, Zenitsu, vamo Vamo embora Vou te levar numa aventura Por favor Para aí Relaxa, mano Vou te levar numa aventura aqui Fica tranquilo Pode ficar safe Te levar numa aventura Você vai gostar dela Você vai gostar dessa aventura Relaxa Você vai curtir ela bastante, mano Para Relaxa, mano Relaxa Confia em mim, cara Você vai adorar essa aventura, mano Ela é muito divertida Sério Ela é muito, muito divertida Será que eu vou chegar a tempo? Acho que eu chego sim Eu sou acalmado Deixa eu ver Deu tempo? Ah, não, deu não Tentando me atacar, mano Ah, tá Ah, ele tem respiração, real Falta muito, bosta Ah, cara Eu tenho mais tempo Para perder que você não Na moral Vou te matar logo aqui Pronto Eu tenho mais tempo Para perder que você não Afoga aí Ela não está afogando, não? Pronto Vai lá, afoga aí Ficou pulando, desgraçado, mano Deixa eu pegar aqui o cavalo Que eu tenho para a mansão da Chinubu Ainda bem que eu já tenho bastante dinheiro Então eu fiz bastante coisa que eu precisava Vamos lá, então Que comecem os treinos Beleza, primeiro treino concretizado Agora vamos para o próximo Vamos lá, então Hora do segundo treino Meditação Vai, vambora Eu sempre esqueço da trava, mano Aí, tipo, eu acabo clicando sem querer com a trava Ah, sério mesmo, mano? Ó, aí você trolou muito, mano Na moral, aí você trolou muito, velho Você acabou com o meu treino, velho Aí você trolou pra caramba, velho Você trolou muito agora Você trolou muito Que você simplesmente só acabou com o meu treino Agora eu vou ter que esperar mais tempo com o meu treino Agora eu vou fazer questão de te matar, velho Você trolou muito Você trolou muito agora Agora eu vou com raiva te matar, mano Na moral Que verme, mano Morto Que verme, mano Na moral, velho Muito verme, velho Toma sua desculpa, hein Caraca, que verme, mano O cara atrapalhou o meu treino de meditação, mano Caraca, falta muito pouquinho, velho Se ele me atrapalhar agora eu vou ficar muito puto Aí, foi Beleza Ah, ele não atrapalhou Beleza, nice Nossa, muito verme, mano O cara atrapalhou no finalzinho do meu treino, velho Bom, vamos pro próximo, tá Pro terceiro treino Aí depois é o quarto E depois vai ser o último, tá ligado? O quarto agora vai ser Sem ser esse aqui O próximo vai ser desviar dos raios Aí depois eu vou ver se eu vou conseguir roletar alguma família Que eu vou tentar trocar a minha de Tomioka Pra tentar pegar a Amado ou a Gatsuma Uma das duas famílias que eu tenho que pegar A Gatsuma vai ser muito bom Camado, se eu pegar Camado, talvez eu vire Oni Mas, bom, a Gatsuma vai ser muito, muito bom mesmo Mas, se vier Camado É que aí com a respiração do trovão Eu posso ter, eu posso ter tipo A, sei lá Eu posso ter a opção, né, mano Se for Camado, eu vire Oni Se for a Gatsuma, eu continuo com a Gatsuma E fico a do trovão Agora é o do tomar o raio na cabeça É bom que eu vou pegar level 21 só nessa graça, mano Desse bagulho da respiração Eu vou conseguir alcançar level 21 Depois pro pau vai ser muito mais fácil Eu vou precisar de, bom Gastar um pouquinho com a respiração também Seria bem GG Esse aqui é bem fácil ter um de um membro, velho Tipo, quase nunca cai um raio na sua cabeça Ele só chega próximo Mas ele não cai na sua cabeça, não Beleza Tá, às vezes cai É, eu sei que você ficar no cantinho do mapa Cara, não sei o que tá acontecendo não Mas agora tá caindo muito raio na minha cabeça, velho Eu acho que do outro lado é mais fácil Deve ter tipo um macetinho do outro lado É bem mais fácil Agora vai cair um pra cá Ô, caiu pro outro lado Passei, então Passei, né? Ah, tá Fala, mano Como assim não passei? O bagulho já tava no máximo Ah, tá Agora eu vou ter que derrotar o Zeniths Agora que vem o maior problema Porque eu vou ter que solar o Zeniths Não só derrotar Se eu pegar alguma coisa muito foda Seria muito bom De pegar um nitirinho Pegar um raori, tá ligado? Seria muito dólar também Mas um raori seria muito massa Qual que é que se eu pegar? Seria legal, né? Deixa eu vir por trás aqui Pra ele não me ver E vir atrás de mim Tá, agora você tem que derrotar o Zeniths Solar o bosta E ele é muito chato Vem Pronto Eita, pô Caraca, ele tinha pego O bom é que na mão Ele perde toda pra mim, mano Na mão não tem erro O problema é essa aí, mano Que essa é guiada praticamente, velho Aí na mão nunca tem erro, mano O problema são as guiadas Tá ligado? Isso, tornou já Usou a do raio depois Eu tenho que me atentar ao padrão dele Aí eu apanhei de bobo, né, velho Apanhei de bobo de novo, mano Sério? Ah, morri, velho Vai, mata Ah, não Ele teleportou, velho Tapou Mano, o Zeniths é muito difícil de enfrentar, velho Caraca, eu lembro dele ser tão difícil assim não, mano Nessa época eu já enfrentei ele, tipo Em levels Nossa, sim Em levels mais altos Talvez eu precise de ajuda de mais pessoas, mano Da real Porque ele é muito difícil de enfrentar, velho Morri Nossa, eu tenho que pegar o macete, como é Agora ele vem no soco Quê? Tá Não era pra ele ter vindo no soco, essa? Ele veio no soco a próxima, mano Ah, mata, vai Ah, o foda é que ele vai voltar resetado, mano Toda hora ele vai ficar voltando resetado Calma aí, eu me lembro de uma coisa dessa conta Eu vou testar Eu vou ver se vai funcionar Calma aí Antes eu vou tentar assim Pra ver se ele vai estar aqui já com a minha vida Tá, com a minha vida Tá com a minha vida o caramba Começou a recuperar já Eu tenho que ser muito rápido Nossa Vai, o seu trovão agora Não tem como dar um perfect block nessa merda, não Porque eu consigo dar perfect block no tombioca Mas não consigo dar perfect block nele, mano Continua vindo no soco assim, por favor Ah, legal Não Aí Caramba Entendo por que essa sempre me acerta, velho Calma que eu tô com muita vida Dá pra dar ele, eu acho Joga aquele teu raio lá, vai Moxa, não jogou? Então beleza Vem assim mesmo Que assim você vai ficar Estunado E vai ser muito de agê pra mim, velho Aqui você não ganha de mim Nem nesse mundo Nem no próximo, amigão Pronto Opa, agora foi bom Vai, vem na sua respiração Agora joga teu raio de bossa lá Que eu não vou conseguir desviar Isso Imaginei que ia vir É que ele só vem no tapa normal Depois de jogar essa merda, esse raio Joga a respiração Ah não, vai vir não Opa, GG de novo, Zinitsu Tu mandou muito bem nessa, mano Pensar que eu ia solar você Tipo, tão easy assim, mano Tá mortinho já Só não sabe ainda Agora ele vem no tapa Morreu Aê, GG Nice Opa, ah, você tinha dado algum drop Boa, aprendi a respiração Ah, verdade Vou alterar agora o botão da respiração Tá, agora eu tenho que fazer uma outra coisa Agora que eu já tenho minha respiração do trovão Eu preciso de fazer uma outra coisinha Uma delas é comprar a vara de pesca É claro, pra poder farmar mais dinheiro ainda Vai me ajudar a farmar muito dinheiro isso Ou eu posso também escolher entre o pá Agora pra caramba Mas eu acho que é melhor eu estar sempre mais preparado Do que os outros Porque, bom, a diferença de leve é muito boa você ter Porém Quando eu sou Tomioka Eu tenho uma vantagenzinha bem grande Referente aos outros, tá ligado? Então eu acho que eu posso me dar o luxo De fazer o que eu quero fazer Que é, tipo Primeiro farmar os Tudo que eu tenho pra farmar Tipo Bagulho de respiração Tudo mais E depois farmar as outras coisas Cara, falar pra vocês que eu nunca tive vara de pesca nesse jogo Então eu não tenho a menor noção de onde eu compro essa merda Ali é a bandagem, certo? Ali é a menininha do coisa A vara de pesca compra onde? Você vai comprar na mansão da Shinobu A vara de pesca? Cara, eu não tenho a menor noção de onde compra mesmo a vara de pesca Bom, de qualquer jeito eu tenho que ir até a mansão da Shinobu E tal Só tem que deixar, tipo Literalmente o que eu tenho que fazer Deixar sobrando dois mil E aí, cara? Hum? Caraca, momento perfeito que você apareceu, hein, véi? O que foi? Então Tem uma proposta legal pra você, véi Eita Você já pensou em não ter margem de perder esse guerra? Ah, sim, né? Tipo, não tem erro Você não tem como perder Tipo, tem a chance de você perder, tá ligado? A gente sabe que ela existe Porém, tem um jeito que mesmo se você perder, você tá ganhando Já parou a pensar nisso já? Hã Então, a gente pode fechar uma parceria E como seria? O prêmio do Guerra é 20 mil Robux, certo? Sim A gente se ajuda Eu não quero nada em troca se você ganhar Você pode ganhar normalmente Porém, se eu ganhar Com você me ajudando e tals A gente for upar, a gente upa junto Algumas dicas do jogo e tals também Porque eu sei que você conhece mais jogo do que eu Aí você vai meio que me ensinar É... Eu reparto meu prêmio com você 50 a 50 50 a 50, mano É Se eu ganhar, você ganha 10 mil Robux Se você ganhar, você ganha seus 20 normal Então, tipo, vamos supor Ah, então pera Se você... Mesmo se você perder Eu ainda posso ganhar os 20 mil É, claro Se você ganhar, você vai ganhar os 20 mil Agora, se eu... Mesmo se eu ganhar Eu ganho 10 mil Você ganha 10 mil Vamos supor que alguém te derrotou na final E, tipo, sei lá Aconteceu algum imprevisto Pode... Imprevisto acontece, você tá ligado Então, alguém pegou alguma estratégia muito boa Sei lá, te derrotou Mas... E você perdeu Sobrou eu, derrotei essa pessoa Mesmo sem você me ajudar em nada Eu vou te dar os 10 mil Robux Aceito Com certeza, mano Você vai me salvar muito É, é uma... É uma... Eu diria que é uma média de você não ter erro Sim Tá ligado? Você não vai... Você não vai... Não tem erro de você perder Aliás, você pegou o trovão também, né? Massa A nossa espada é diferente? É Ah, e tem uma outra curiosidade também Que eu tenho nessa conta Que leve você tá? 16, indo pra 17 Isso é bom, hein? É, eu tenho isso nessa conta, cara Isso é bom, isso é bom Então Mesmo se, tipo... Se eu for o pai Eu tô level 20 atualmente Uhum Se eu for como? Bom É... Oni Ah, tá Tem essa tática Eu tô usando uma tática um pouquinho mais difícil Tá... Qual? Eu ficava matando o bota mais fácil do jogo Ah, tá Você tá matando o Sabito? Não Ou o lá do início? O das garras O lá do início? Não, o das garras É, eu e outra cidade Que é na mesma cidade que vende peixe Ah, é, eu falando Peixe eu tenho que ir comprar a vara de pesca, cara Qual é a cidade? Aqui, ó Vem cá É a cidade lá atrás, mano É a cidade mais longe do jogo Nossa Mas qual o nome dela? Não é mais fácil lá por... Por... Por mapa? Não sei... Esse é o problema Não sei o nome Não é vida E o que eu tô... E o que eu tô pretendendo agora Sabe o que quer fazer, cara? Então, aí que vem Se eu pegar a camada, eu viro o Ni Se eu pegar a Gatsuma Eu continuo do jeito que eu sou Bem, se você pegar a Gatsuma E conseguir pegar a camada ainda Isso compensa mais ser virar o Ni Do que ser a Gatsuma Então, mas aí que vem Eu não sei qual vai ser a minha sorte Se eu tiver a sorte de vir a Gatsuma Eu fico a Gatsuma Porque eu não vou ficar roletando também Não tenho infinita espina Então, tipo, eu vou ficar... Vou pegar a Gatsuma Agora, se vier a camada Eu fico com a camada e viro o Ni Ah, é uma boa também, uma boa Porque aí não tem margem de erro Se eu for a Gatsuma Tá ótimo porque eu tenho a do Trovão Se eu for a camada Tá ótimo porque eu vou ser o Ni É que tem um probleminha no jogo só Que vai acontecer Mas isso eu ainda vou ver Se isso vai acontecer A do Trovão toma Nerf? É, porque amanhã tem um mini update Ó, tem alguém derrotando o Sabito ali Tem alguém fazendo a da água Deixa eu fazer um negócio Eu gosto de fazer isso aqui Quando estão derrotando o bicho assim Usar a respiração do nada? Uhum Eu quero muito saber quem está usando a... Ah, é o Crazy, acho Fazendo a da água Você vai atacar o bicho? Vou atacar ele junto Eu vou atacar todos juntos Eita, foi você Qualquer coisa eu mando a party mais fácil É, eu vou no Crazy aqui Uhum Ah, ele está correndo de mim Padrão Lógico que ele vai correr Padrão, padrão, padrão E eu quero a máscara do Sabito Ah, ele vem atacar agora, ó Ele é tua Mioca também? Ah, não, ele é... Ele não, ele é a... Haga Nezuca Ele é a Haga Nezuca Se algum deles me atacar, mano O Crazy é chatinho jogando até O Crazy é chatinho jogando até O que é que eu vou aí? Eu faço ele e vi Ah, se eu tivesse a respiração Dá uma palmada aí É que ele corre bastante E volta só para bater, tá ligado? Porque não deu um perfect block nele aqui É bem suave de matar ele Acho que não está me zoando A minha tacala está suave aqui Ela está suave? O Crazy está comigo aqui Deixa o Crazy aí com você Só que ele dá bastante dash Mas não fica para tomar nenhum tapa, não Tipo, ele joga Ele joga dando dash para trás, literalmente Você tem que ir até ele, tá ligado? Então está fácil matar ele Por causa do Trovão, pessoalmente É que eu não estou respirando Eu estou indo na mão com ele Ah, tá, é Isso é um problema É, então Eu vou ter que usar a respiração É que ele sai correndo muito, olha lá Já saiu com ele de novo Acho que a Ju está se pegando da água O bom é que eu matando o Sabito Vou pegar o Drop do Sabito Que merda que ele fez? Eu acho que ele está com a da... Eu acho que ele está com a inspiração diferente, mano Eu acho que ele está com a da... Do inseto Se tiver ele está... Se tiver ele está bem Mas ele não vai saber jogar com ela Eu acho que ele está com... Tipo, nem a pau Ele está com um bagulho bem diferente, mano Tipo, nem a pau que ele vai saber jogar com a do inseto É, talvez Oxi Oh, merda Minha... Minha espada quebrou Caraca, eu nunca vi isso que aconteceu antes Beleza Eu creio que não sabia jogar com a do inseto nunca, assim Vou sincero Caraca, mano Minha espada quebrou Eu não acredito, mano Está vendo aqui? Não, eu morri O Sabito Ah, tá Caraca, meu... Caraca, minha espada quebrou, mano Eu não acredito nisso, velho Ah, é porque também é a espada base, né, mano Saúde 1 de 35 É a espada base O Tenchi está aqui na vila que eu falei Ah, tá, beleza Deve estar indo comprar os bagulhos para farmar Ele deve estar vendendo peixe É, também Ele já deve ter o negócio Ele tem a vara Que eu pesquei junto com ele Qual é o nome da vila? Não faço ideia Eu não nasço nela Eu nasço do lado Mano, vê aí, velho Só passar por cima dela É Vila Cabiuara Alguma coisa assim Cabiuara? Cabiuro Cabiuro Tá, beleza Eu vou tentar chegar até aí São as únicas duas vezes que tem Tá, eu vou comprar Em vez de comprar uma espada Eu vou focar em farmar agora o dinheiro Porque eu quero pegar minha inspiração no máximo Não, não precisa comprar a espada É só você ir e comprar E reparar ela Reparar ela aonde? No mesmo lugar que você compra Em vez de você ir comprar Você fala que é um NPC Ah, tá Mas será que não é muito caro? Não, sei lá É 500, mano Quanto? 500 a 200 Se for 500 eu não vou pegar não Se for 200 eu pego Porque senão eu fico sem espada por enquanto Não tem necessidade Eu acho que compensa mais eu farmar dinheiro Do que farmar espada Deixa eu ver aqui Quanto que custa cá Ah, quanto? Ah, 75, mano Pra reparar? Porra, é Muito barato Ah, então é baratinho Muito, muito barato 75 tá GG Eu só abro dinheiro pra comprar a vara de pesca Que eu tô com 2,100, tá ligado? Então não posso gastar A vara é baratinha A vara não é 2,000? Acho que é Não é tão Eu não lembro se é tão caro Qual o nome do lugar? É Vila Cabuaro Tá, eu tenho ela aqui Vê se é essa mesmo Ah, sei lá se é Eu não tô te vendo aqui, não Não, não tô nela, não Tá, ali vende lanterna É na mesma vila que vende lanterna? Não Não? Não, não É em outra vila que vende lanterna Ah, isso aí me deixou no problema, velho Não tem como você ver o nome da vila Quando você passa por cima dela, mano? Não tô nela, eu nasço longe dela A gente tava indo pra ela Ah, é Vila Ushimaru, então Se não é essa, é Vila Ushimaru É os únicos três que tem Ushimaru? Ushimaru, é Tá Aí ferrou um pouquinho Porque eu tenho que ver o caminho pra ir pra ela Ela é... Sabe, sabe isso? Você passa da ponte Em vez de você ir pra outra cidade que tem passando da ponte Você vai pra... Você vai pro outro lado É esse bagulho, caminho dela Tá, tranquilo É, só pode ser aqui, cara Caraca, quem tem cara de pescador aqui agora? Talvez esse carinha aqui da frente? Depois eu tenho que comprar um ponte pra ficar vindo pra cá, mano Você não, né? Você é o pescador Ah, olha o preço dos peixes Tá bom Mas eu quero comprar a vara de pesca Nossa, 2.500 Putz, eu preciso de mais 400 contas Vamos voltar lá e fazer mais carroça Mas tá ótimo, já consegui minha respiração Agora eu só vou afirmar dinheiro E é isso